Um homem reformado de 69 anos está a reproduzir a aldeia onde vive em miniatura. O projeto começou há 4 anos, quando decidiu fazer a igreja em ponto pequeno. Depois disso, nunca mais parou. Há 4 anos comecei a fazer esta igreja que tenho aqui atrás de mim, e depois comecei a entusiasmei-me, comecei a fazer a minha casa. E atrás da minha casa comecei a fazer todas as casas, praticamente um terço já mais ou menos da aldeia. Então fui fazendo e agora falta alguma coisa de um ano para cá, que não tenho feito agora nenhuma, porque não tenho a cortiça nem material para fazer. Agora tentando novamente, poderei acabar o que me falta fazer o resto da aldeia, porque será um orgulho de tentar fazer a aldeia toda completa, que fica mais bonita. Agora vamos arranjando o material. O trabalho de José António Costa é valorizado pela família e também pelos vizinhos. Eu também nunca tinha visto assim ninguém com este interesse, porque é a aldeia, não é? Uma coisa é fazer duas ou três casas, outra coisa é como ele começou, que ele começou por fazer umas casas diferentes. E depois com certeza lá se foi lembrando, aos poucos lá foi, lá se lembrou. E pronto, e era bom, olha que vive há muitos anos para acabar, porque ainda não está, a aldeia ainda não está pronta. Acho que está bonita, está perfeita, não é? Está feita com, enfim, com carinho, com amor, porque nem toda a gente faz isto. Acho que sim, que está espetacular, pode continuar, está um trabalho bonito. E eu gosto. Concluir a breve prazo a reprodução de toda a aldeia em miniatura é o grande objetivo do autor do projeto. E aí